O senhor disse que o acordo com a prefeitura era o maior obstáculo que faltava para definir. Você acha que está perto de ser definido? Não era o primeiro obstáculo, mas era o primeiro passo e quem sabe o passo mais importante no nosso processo, no nosso procedimento. A reunião foi fantástica, a receptividade foi total, 100%. Eu acho que tanto o prefeito como o diretor do urbanismo, os outros, o IPUC, o representante do IPUC, eu acho que todos, eu tenho certeza que se encantaram pelo nosso projeto. E ninguém, acho que ninguém imaginava um projeto com esta qualidade, com este nível. Então a receptividade foi muito boa, foi muito boa. E até quando que vocês esperam uma resposta da prefeitura? Agora o que nós temos que fazer? Submeter o projeto agora aos organismos técnicos para que a coisa seja detidamente examinada, detidamente estudada, detidamente enquadrada nas posturas municipais. Agora não depende de nós, mas eu acredito que já na semana que vem esse material vai ser todo encaminhado e daí estaríamos na mão da secretaria da prefeitura, do IPUC, do DETRAN e outros órgãos envolvidos. Mas eu acredito que vai haver boa vontade em acelerar isso tudo aí. O estádio inicialmente indicado para receber a Copa é o do Atlético. O Curitiba planeja agora também isso? É candidato? Hoje nós ficamos aqui mais de uma hora com o prefeito e não falamos em Copa. Nós falamos em torcida coxa branca, falamos em comunidade curitibana, em população, entender a população do estado do Paraná, em dar apoio estratégico para o esporte nacional. Não falamos em nenhum momento em Copa. Até fui eu que fiz a observação no final, porque o prefeito na segunda-feira já havia me questionado, quando nós tínhamos aqui, havia me questionado. E a Copa? Não, a Copa, não vamos brigar pela Copa. Nós vamos ter um estádio construído rigorosamente dentro dos padrões da FIFA à disposição. Só isso. Até o Adolfo Torre, nosso parceiro, foi bem claro. Se a pretensão de sediar ou não uma partida, duas ou três, da Copa do Mundo, não vai alterar em absolutamente nada o projeto. Não vai envolver gasto adicional nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum centavo sequer. A Copa não representaria gasto adicional. Por quê? Porque o nosso estádio estaria rigorosamente já construído nas normas. Credenciado, portanto.